Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método Como Estudar, e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Professor Rubens, o que eu faço nas férias? O que eu estudo nas férias? Eu devo estudar nas férias? Bom, alguns vídeos para trás eu falei daquela situação do estudante que está comprometido com a sua futura aprovação, que está se preparando para um vestibular, que está se preparando para um concurso público, e esse cara, eu falei que nas férias, nas férias, ele tem que aproveitar o seu tempo disponível para avançar na fila, porque esse tempo de férias disponível para você que é concurseiro vestibulando é, de fato, uma vantagem competitiva. Mas, se você não é vestibulando, se você não é concurseiro, se você é um estudante do ensino médio, se você é um estudante do ensino superior, ou se você está fazendo alguma pós-graduação, mestrado, doutorado, qualquer coisa assim, e você não está envolvido com uma prova, ou com um vestibular, ou com um concurso, com um exame de seleção, você pode aproveitar as férias. É óbvio que muita gente simplesmente usa as férias para quê? Para relaxar 100%, esquece dos livros, e tudo bem, não tem problema nenhum. Se é o caso, se você acha que é isso que você deve fazer, sem problema algum. Outros estudantes, o que eles fazem nas férias? Eles colocam em dia aquilo que estava atrasado. Então, muita matéria ficou para trás, alguma matéria mais difícil ficou para trás, e ele foi lá, aproveita uma ou duas horas das suas férias, uma ou duas horas por dia das suas férias, para simplesmente colocar a matéria em dia. Às vezes você teve um problema de saúde durante o ano, às vezes você teve um problema financeiro, ou então alguma coisa te ocupou um pouco a mais, alguma coisa saiu do script, você teve que atrasar os seus estudos um pouquinho, seus estudos ficaram um pouco prejudicados. Pois bem, nas férias você pode aproveitar para colocar o que está atrasado em dia e começar o ano zerado, sem nada atrasado. Isso vai te gerar uma sensação boa de estar com a sua vida escolar e a sua vida acadêmica em dia. Então, as férias são uma boa oportunidade para você colocar em dia aquilo que está atrasado. Uma terceira atividade que você pode ter nas férias é simplesmente fazer algumas leituras descompromissadas. Você pode ler algum romance, ler alguma novela, ler algum clássico da literatura, simplesmente para aumentar a sua cultura, simplesmente por lazer. Qualquer leitura que você faça vai te enriquecer intelectualmente e vai ajudar no seu processo de aprendizagem futuro. Mas você também pode fazer a leitura de algum assunto de forma assim bem descompromissada, desde que seja algum assunto do seu interesse, algum assunto que instigue a sua curiosidade. A quarta opção, a quarta atitude que você pode ter nas férias é adiantar a matéria. Então, se você tem 10, 15 matérias, seja na escola, seja na faculdade, seja no cursinho preparatório, seja lá onde for, não se trata de adiantar as 10 ou 15 matérias, não. Pega duas ou três matérias que você mais gosta para não prejudicar o seu lazer nas férias, pega essas duas ou três matérias e estude um pouco mais dessas duas ou três matérias. Isso vai te dar uma sensação de satisfação muito grande quando começar o ano letivo. E melhor ainda, se você antecipou um pouco dessas leituras de duas ou três matérias, quando você chegar na aula, você vai aprender com muito mais facilidade, porque você já vai ter instalado parte do conhecimento básico, parte do viés de confirmação, que eu tanto falo nas estratégias do método Como Estudar. Então, se você durante as férias conseguir antecipar o conteúdo de duas ou três disciplinas, isso vai provocar um ganho na sua aprendizagem como você nunca terá visto na sua vida. Depois de perceber o enriquecimento intelectual que esse tipo de procedimento pode provocar na sua aprendizagem, você vai querer fazer isso todo ano. Andar com a matéria, caminhar durante o ano com a matéria antecipada, com a matéria adiantada. Quem faz isso aprende com muito, muito, muito mais facilidade. Então, vamos repetir aqui as quatro atitudes que você pode ter nas suas férias. Relaxar 100%, esquecer os livros, esquecer os cadernos, simplesmente curtir a praia, tomar sol, ir pro campo, tomar banho de rio, ver as suas séries favoritas. Pronto, relaxar 100%. A segunda opção é colocar a matéria que está atrasada em dia, tá bom? Simples assim. A terceira é ter leituras descompromissadas, mas que vão efetivamente, de alguma forma, alavancar o seu crescimento intelectual. E a quarta opção, a melhor de todas, é antecipar a aprendizagem de matérias ou de disciplinas que você vai estudar no próximo ano letivo. Então, aproveite as férias para estudar um pouquinho de duas ou três matérias. Você vai ver que a sua aprendizagem vai mudar de patamar. Ela vai para um nível elevadíssimo, como você nem imaginava que fosse possível existir. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, opa, peraí. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho preto para você receber as notificações dos próximos vídeos. Alguns colegas andaram me falando que o YouTube só está entregando os vídeos para quem curte o vídeo e para quem faz comentários. Então, se você gostou, faz algum comentário, só fala assim, gostei, adorei, não gostei, pode falar que não gostou também, né? Coloque outras perguntas para que eu possa responder para vocês. Muitos dos vídeos que eu coloco aqui são simplesmente solicitações ou perguntas de alunos que estão tendo algum tipo de dificuldade ou algum tipo de dúvida. Então, pergunta aqui nos comentários que eu vou responder para você nos próximos vídeos, tá bom? E não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar. Basta clicar no link da descrição abaixo, cadastrar o seu e-mail e você vai receber na sua caixa de entrada um e-mail meu. Às vezes pode ser que o e-mail vá para a caixa de promoção, para a caixa de lixo, caixa de spam, não tem problema. Você procura lá, você vai receber o meu e-mail com o link para você fazer o download do e-book Como Estudar. Depois disso, você vai começar a receber as dicas do método Como Estudar do professor Rubens Sampaio, tá bom? Meu amigo, de novo, um abraço e até o próximo vídeo.